Olá a todos, eu sou a Elaine e hoje eu vou partilhar um bolo de maçã sem glúten e sem lactose. Sim, é com farinha de mandioca. Então, vamos aos ingredientes. Então, vamos precisar aqui de quatro maçãs cortadas com casca, eu só tirei o maio. Também vou precisar de 100 ml de óleo, 500 gramas de farinha de mandioca, 250 gramas de açúcar, canela a gosto, uma colher de sopa de fermento em pó e três ovos. Então, a primeira coisa que vamos fazer é juntar tudo no liquidificador, não tudo, vamos juntar as maçãs. Vou juntar os ovos e o óleo. Agora vamos bater até ficar com uma consistência. Bom, então já bateu. Foi mais ou menos dois minutos até ficar assim com essa consistência assim. Põe tudo aqui no magasinho e agora vamos misturar. Põe tudo aqui no magasinho e agora vou pôr o açúcar. Misturar. Vou pôr a farinha. Aqui, as farinhas. Outra vez. Misturar. Esse bolo não vai ficar assim muito fofinho, ele vai ficar mais consistente, porque é o tipo da farinha. Mas fica uma delícia. Misturar. Nossa, que ela tinha que ter uma vasilha maior. Eu nunca sei as medidas certas. Assim. Até mexer tudo. Olha, fica assim os pedacinhos da casca. Bom, adiciono o fermento. Também posso pôr já a canela. A gosto. Eu adoro canela, por isso eu vou pôr assim um bocadinho. Mas é a gosto de cada um. Maçã com canela é perfeito. Agora é só mexer mais um bocadinho. Cheira tão bem. Maçã com canela é uma delícia. É a combinação perfeita. Olha. Então já tá assim. Agora vamos pegar uma forma untada com manteiga e farinha de mandioca, não é? Não faz sentido eu pôr outra farinha. Se o bolo é sem glúten e sem lactose, tem que ser untada com a farinha da mandioca. Já tá aqui. Agora vamos aqui espalhá-la. Já vem a consistência? É um bolo assim para o lanche da tarde. Então agora é só espalhar. Espalha assim. Com a colher. Aqui lá tem assim uma consistência diferente das outras farinhas. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por mais ou menos 30 minutos. Mas isso depende muito do forno. Então, até já. Bom, então depois de 30 minutos no forno, tá aqui ó. Vem torradinho, tá quente ainda. Agora tem aqui uma mistura um pouco de canela com açúcar. Vou jogar aqui assim por cima. Assim. Já tá. Vamos lá ver se eu consigo experimentar isso assim. Tá um bocado quente. Parece assim crocante. Tá quente. Mas eu sou doce. Au, 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 au. Ui. Tá tão quente. Acho que não vou conseguir. Tá. Bom. Essa forma é muito fininha, né? Se quiser ele mais altinho, tem que ser uma outra forma. Hum. Hum. Vou experimentar. Hum. Olha, no meio, ele fica crocante assim por fora. E no meio, assim, um pouco úmido. Olha. Uma delícia. Muito bom. Espero que gostem. Se gostou do vídeo, faz um like. Subscreva no canal. Ative as notificações. Toda semana eu ponho um vídeo novo sobre diversos assuntos. E até a próxima. Hum. Tchau. Obrigado.